Opa, olá! Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na RH Academy. Eu sou o Lessandro e o tema do vídeo dessa semana é como criar uma cultura de aprendizado aí na sua empresa, na sua organização, no seu setor. Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever agora também, curtir o vídeo, compartilhar e deixar o seu comentário a respeito do conteúdo que a gente produz aqui na RH Academy. E também não se esqueça de acessar a RH Academy e conhecer o RH Academy em todas as nossas redes sociais, em especial lá na rhacademy.com.br, beleza? Então vamos lá, né? Como é possível criar uma cultura de aprendizado, uma cultura de aprendizado aí na sua organização? Para a gente entender um pouquinho o que é essa cultura de aprendizado e por que ela é importante. Quando a gente fala de aprendizado nas organizações, a gente tem esse cenário disruptivo aqui, ou seja, um cenário com várias mudanças e mudanças constantes e ele está cada vez mais presente nas nossas vidas e nas vidas das empresas, né? Se a gente pode chamar assim que a empresa tem uma vida, obviamente ele vai estar presente na vida da empresa, né? Então é natural que o nosso ambiente de trabalho, ele seja bastante afetado por essas mudanças, tá? Uma das principais mudanças causadas por esse cenário disruptivo, né? Por esse excesso de volatilidade, digamos assim, inclusive tem um vídeo aqui na RH Academy chamado VUCA, né? O que é VUCA? É bem interessante para você conhecer e entender um pouquinho melhor esse cenário de mudança aqui, né? Mas uma das principais necessidades desse cenário de mudança é justamente a demanda por conhecimento, ou seja, por novos conhecimentos, por novas capacidades de aprender e também pela junção, né? De conhecimentos distintos para a partir daí criar um novo conhecimento e uma nova alternativa. Então essa é uma das principais mudanças aí que as organizações enfrentam atualmente. Por exemplo, né? Uma pesquisa que foi realizada pelo LinkedIn, ele mostra, né? Essa pesquisa mostra que metade das habilidades que são necessárias hoje no ambiente de trabalho para as empresas terem sucesso, ela nem existia, né? Nem estava na lista da pesquisa realizada três anos antes, né? Em três anos atrás. Então é bem interessante que você fique atento aí a essas mudanças, né? Essas demandas do mercado. Qual que é o resultado disso tudo, né? O resultado é que a curiosidade e a capacidade de aprender, crescer e se adaptar das pessoas e das organizações, ela é muito importante para o sucesso naturalmente das pessoas e das organizações. E o objetivo aqui desse vídeo em especial é te mostrar quatro recomendações que vão ajudar você a criar uma melhor cultura, ou melhor, ajudar você a criar uma cultura de aprendizado na sua equipe, né? Digamos que você é líder de uma equipe ou se você é dono de empresa, né? Se você é um micro, pequeno, médio, empresário que precisa estimular as pessoas a aprender. Então aqui vão ter quatro dicas, né? Quatro recomendações bem interessantes para você. A primeira recomendação, naturalmente, é um feedback significativo e construtivo. A gente já tem um vídeo aqui, inclusive, também na RH Academy falando sobre feedback, mas por que ele é importante nesse primeiro nível para criar uma cultura de aprendizado. É muito difícil que a gente saiba onde melhorar, e aí eu também me incluo nessa conversa, né? É muito difícil saber onde a gente precisa melhorar se a gente não estiver ciente dessas nossas limitações. Por isso que o feedback continua sendo uma das ferramentas mais importantes para a evolução das pessoas, das equipes, dos setores e da empresa como um todo. Então você precisa aí ter um bom feedback significativo e construtivo. O outro item aqui, o item número dois, é liderar pelo exemplo. Ou seja, você como dono de empresa, como responsável por setor, como líder, como gestor, você é o exemplo que as pessoas vão seguir a partir da convivência dessas pessoas com você. Então você precisa apresentar um exemplo daquilo que você prega, ou seja, falar aquilo que você faz e fazer aquilo que você fala. E a partir daí você consegue estimular as pessoas também para que elas aprendam e você consegue também criar essa cultura de aprendizado aqui. O item número três, então, o componente número três, digamos assim, de uma boa cultura de aprendizado numa empresa, é contratar pessoas curiosas. E é bem comum a gente tentar resolver alguns problemas de desempenho nas nossas equipes com treinamento e desenvolvimento. Eu diria que esse é o mais comum e também, óbvio, é uma ferramenta muito importante para você melhorar o desempenho das pessoas na sua organização. Mas também é fundamental que a gente tenha as pessoas com as características certas para que o investimento em treinamento e em desenvolvimento tenha uma maior rentabilidade, traga um maior resultado para a sua empresa. E quando a gente fala de pessoas com as características certas no mundo que está em constante mudança, pessoas curiosas ajudam muito porque elas tendem a buscar mais informações ao invés de esperar que a informação venha até elas. E o item quatro aqui, obviamente, é recompensar esse aprendizado contínuo. Uma vez que você consegue estimular as pessoas para que elas busquem o conhecimento, você precisa dar indícios ou pelo menos dar alguns inputs de que elas estão no caminho certo. E esse input, obviamente, vem através de uma recompensa em função desse aprendizado contínuo. E a recompensa, naturalmente, vai ter um papel muito importante na criação da cultura de aprendizado porque você consegue, a partir dela, direcionar, digamos assim, os esforços e mostrar para outras pessoas na sua equipe de que quem tiver determinado comportamento, quem executar determinadas atitudes ou tiver determinadas atitudes, vai ser recompensado em função disso. Daí a importância de recompensar esse aprendizado contínuo e, óbvio, também atrelado a bons desempenhos das pessoas na sua equipe. Então, para resumir, se a gente fosse apresentar esses quatro itens num ciclo, você identifica quais são os comportamentos necessários, você vai dar o feedback para essa pessoa, liderar pelo exemplo, ou seja, você também vai incorporar esse feedback que você passou para a pessoa que trabalha com você e, através dos seus exemplos, das suas atitudes no dia a dia, contratar pessoas curiosas e também recompensar esse aprendizado contínuo que você está estimulando na sua organização, na sua empresa, para que ela tenha sucesso. Dessa forma, a gente consegue responder essa perguntinha aqui, que é como criar uma cultura de aprendizado. Óbvio que o conteúdo desse vídeo fica bem resumido, mas ele já serve para você ter um norte de como você pode atuar e quais são as ações que você pode fazer para criar essa cultura aí na sua empresa e na sua organização, no seu setor e na sua vida também, na sua carreira enquanto profissional, liberal, enfim, gestor da própria carreira. Certo? Espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Antes de encerrar, novamente, se inscreva no canal caso você não é inscrito. Toda semana tem sempre vídeo novo aqui no RH Academy. Curta esse vídeo, é muito importante para ajudar o canal a crescer e para aparecer para outras pessoas que, assim como você, também se interessam pelo que a gente fala aqui no RH Academy. Compartilhe com todo mundo, manda um WhatsApp aí no grupo da família, no grupo da faculdade, no grupo do trabalho. Ajuda bastante o canal também. E não se esqueça de comentar aqui, deixar a sua opinião sobre esse conteúdo e sobre outros conteúdos também. Novamente, não se esqueça de acessar o RH Academy nas redes sociais, na internet como um todo aí do mundo mundial. Certo? Eu te vejo no próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.